E E E L T I T I T E L S T Kry Dance Let's go T3 T3 3 T3 2 THey Dance Go Ah, acho que essa fileira está totalmente concreta. Acho que eu posso começar hoje a minha alma de poção mágica. Inclusive eu até tomei uma poção que deixou minha voz tão estranha. Ah, mas eu acho que isso é normal. Deve passar o efeito depois. Mas eu preciso olhar aqui. Quem está aqui na casa hoje porque eu acho que A Ravena, o Robinho e o Ciborgue não estão aqui Será que é só o Mutano? Eu acho que é só o Mutano Mas o Mutano é meio bobo, eu tenho medo dele estragar Todos os meus planos Bom, eu vou chamar ele, vai Ei Mutano, você tá por aí? Eu! Tô indo O que você tá fazendo ali em cima? Tava usando o banheiro Ah, vem aqui Deixa eu te falar Hoje eu vou te convidar pra uma aula muito legal É, e por que sua voz tá assim? É porque eu tenho mesmo uma poção mágica Que deixou ela desse jeito Meu Deus, sua voz tá muito esquisita Acho que nem parece que é você Conhece a você mesmo? Deixa eu ver É, sou eu sim Eu só tô com uma voz diferente, ué Eu ia ser quem? Você poderia ser uma Uma vilona que Sei lá, se transformou em você? Não, não, aqui nenhum vilão vem atrás da gente Por que viria agora? Sou eu, juro que sou eu Olha, eu tomei essa poção aqui Que eu até derrubei Vem ver Ah, eu vou chegar perto não Porque eu não quero que minha voz mude não Ah, não vai mudar não Eu tenho outra poção pra ensinar pra você Então senta ali que eu vou começar a minha aula Vai Hoje é aula então? Ah, é? É uma brincadeira, né? Se você não quiser participar, tudo bem Mas eu acho que, sei lá Você não tem escolha, entendeu? Vai participar sim Ah, tá Eu nunca gostei de ela É mais ok Vai, explique Olha, eu queria falar pra você Que essa poção tem que tomar muito cuidado Porque se você tomar ela Podem acontecer muitas coisas Ou você pode ficar triste Ou você pode ficar feliz Ou você pode ficar apaixonado E que porção que é essa? Essa aqui, ó Essa cor de rosa Só que eu vou te ensinar a fazer ela Se você quiser aprender, lógico É E se eu quiser dar pra uma pessoa essa poção? Ah, pode dar Mas tem que avisar ela dos problemas que acontecem Porque eu não daria essa poção pra ninguém Eu só tomaria se eu quisesse ficar meio maluca, sabe? Mas pensou que maluco eu, por exemplo Eu tomar e ficar apaixonada por você Ia ser muito estranho Seria muito legal É muito estranho, realmente E como que se sara dessa poção? Tem que tomar um banho de água fria Ah, ok Então vamos lá O que eu tenho que fazer pra fazer essa poção? Então, eu ia pegar uns itens lá na cozinha Pra gente fazer Porque faz com maçã, morango, essas coisas assim Só que se você quiser esperar aí Eu tô indo pra lá Ok, eu vou esperar aqui então Nossa, isso parece um suco, né? Meu Deus Calma Se você falou que parece um suco Você tomou a poção Não, eu não tomei a poção Ah, eu duvido Eu só provei Ah não, você não podia Uma gota já faz efeito E ela faz efeito em 5 1, 4, 3, 2, 1 Ah não Você tá muito linda hoje Ah não Ele tomou a poção mesmo Ele tá apaixonado por mim Eu, muito linda? Eu já tô pensando Calma aí Deixa eu falar com você Eu já tô pensando no nosso casamento No nosso casamento? Você tá louco? A gente é criança É... Amanhã é o nosso casamento Eu não posso casar com você Eu sou namorada do Robin Dá um abraço Eu tô, mas A gente é Desabraço Eu já tô te abraçando, mas A gente é só amigo, Mutano Beijo Não, não pode Você gosta da Ravena, lembra? Eu gosto de você Eu acho que não, hein Eu já sei Eu preciso dar um jeito De levar ele lá pra baixo E jogar ele naquele rio Porque senão ele vai ser Chato assim comigo O resto da vida O que eu vou inventar De chamar logo ele? Então, o que você acha De a gente dar uma volta no jardim? Ah, vai ser um passeio Muito romântico É, então eu acho que a gente Pode ir pra lá, né? Seria o melhor Sim, a gente pode, tá? Eu te sigo, então Vai, pode ir Ah, vamos então Ah, ainda bem que ele aceitou É só jogar ele na água fria Se ele continuar com graça Como assim ele tentou me beijar? Que coisa feia Ele não entende Mas é porque ele tá todo bom Por causa da poção do amor Será que ele tá descendo? Oi Oi, você tá chegando? É, eu tenho que ficar de olho em você Eu tô subindo Tô subindo de novo Por que que você tá subindo de novo? Que eu vou me arrumar Pro casamento Que casamento? A gente vai passear no jardim Vai colher umas flores É, você pode ir pegar flores Pro meu bugê de noiva Claro que eu vou fazer isso, né? Cadê? Onde que é o jardim? Vem aqui Olha aqui Eu tô preso Você tá preso? Ah, pode ter meio maluca mesmo Acho que ela vai ficar aqui É, o dia tá bem bonito Vem cá, eu tenho uma coisa pra te falar Pra me falar Vem cá É, eu tô rindo Pra te falar Cadê você? Aqui É, calma, calma Deixa eu pensar o que eu vou falar Ele tá todo bobo Coitado Tá vendo? Tá vendo aquele sol? Aquele sol? Ah, tô sim Na verdade eu não tô vendo Mas eu tô sentindo Porque tá muito quente Ele é tão claro quanto você E toma essa flor amarela Que combina com o momento Obrigada Mas você sabe que E agora me dá um beijo Não, não, não Você tá maluco? Não Vem cá, vem cá Não Eu quero Eu disse não Você vai ser mais peso Você vai ser mal educada Eu não tô sendo mal educada Tô falando que você tá encantada com a poção Você não gosta de mim Não Não Não, você tá sendo muito mal educada Eu não tô sendo mal educada nada É o seguinte, ó Olha, até me machuquei Vem cá Nossa A poção A poção me fez mal Parece um veneno Vem cá Olha aqui Vem aqui perto do mar Olha como o mar é bonito Parece o azul do seu olho Ele vai querer desculpar Ele é muito bonito Então por que você não pula nele? Já tá anoitecendo Se você pedir Eu pulo Então vai Tô pedindo Pula Eu pulo logo atrás de você Isso Agora ele vai se afogar Eu acho E vai passar o efeito da poção Eu não sei nadar Ai meu Deus Volta aqui Vem Segura minha mão Vem Vem O que é que você tá fazendo aqui? Ah não Deu certo O que é que eu tô fazendo aqui? Sim Ué Você não disse que tava apaixonado por mim Querer me dar flores? Eu Meu Deus Eu vou até ir embora daqui Porque eu não mereço essa situação Você me jogou dentro da água E tá falando essas coisas É Eu não joguei não Acho que eu tenho que dormir Você que não presta atenção nas coisas E fica tomando minhas poções mágicas Isso é pra você aprender a nunca mais tomar Que poção mágica Ai meu Deus Ele não lembra de nada Olha nenhuma Tá Você só se afogou Pode ir lá dormir Não aconteceu nada Ok Vê se não me segue mais Ah é? Não vou te seguir Senão vou falar Vou falar pro Robin Você tá apaixonado por mim Fala aí pra ele Eu hein Deixa ele ir Que agora eu preciso dar um jeito de arrumar minha voz Porque olha Desse jeito não vai dar não Eu nunca mais vou mexer com poção mágica na minha vida Ai ele já tá lá na frente É péssimo ficar sozinha aqui Só com o Mutana